Vem aprender comigo a fazer o verdadeiro arroz doce português tradicional, cremoso, delicioso, como você nunca provou. Sem leite condensado, sem creme de leite e sério, com um sabor muito diferente e muito especial. Essa receita que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje, eu adaptei de uma receita que eu peguei em um livro bem antigo da minha mãe, que é um livro muito, muito especial. É um livro de culinária de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, pra quem não sabe, é uma região lá em Portugal e, por sinal, é onde nasceu a minha bisavó. Então, assim, pra mim, hoje, estar aqui no meu canal ensinando essa receita pra vocês, de um arroz doce extremamente tradicional, diferente e muito delicioso, da região de onde nasceu a minha bisavó, é muito, muito especial. Eu acho que eu nunca imaginava que eu estaria hoje aqui passando por isso. Então, é com muita alegria e muita emoção que eu trago essa receita pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar. E eu já vou falar um negócio pra vocês. Eu não sou contra arroz doce que tem leite condensado, que tem amido, que tem leite ninho. Eu sou a favor de uma culinária inclusiva, uma culinária que a gente faz exatamente o que a gente quer. Cada ingrediente tem sua característica, tem o seu poder. E a receita que eu vou trazer pra vocês hoje, gente, é cultural, é tradicional, é histórica. Então, pra mim, como eu falei, não tem preço. Espero que vocês gostem e apenas façam essa receita. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Então, vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Então, aqui em uma panela eu vou adicionar o arroz branco. E lembrando que as quantidades estão na descrição do vídeo. Vou adicionar também a água. E vou adicionar também a manteiga. Nós vamos, então, ligar o nosso fogo. E aqui eu vou mexer um pouquinho pra ter certeza que todo arroz está espalhado na panela. E agora, em fogo médio pra fogo alto, eu vou deixar essa mistura ferver. Quando ferver, eu vou abaixar pra fogo médio, pra fogo médio e baixo. Porque eu preciso que esse arroz cozinhe muito bem. Ele tem que ficar bem cozido pra que a gente possa seguir no preparo da receita. E agora que ferveu, eu vou manter aqui em fogo médio, pra fogo médio e baixo. Até que esse arroz esteja totalmente cozido. E é muito importante que você não deixe secar a água totalmente. Enquanto isso, em uma outra panela, eu vou aquecer o leite. Eu vou jogar esse leite quase que fervendo aqui na panela com o arroz. Quando o arroz já estiver cozido. Ele precisa estar bem cozido. E antes que seque totalmente a água. Aqui o meu arroz cozinhou mais ou menos uns 5 minutos em fogo médio, depois que levantou fervura. Agora eu vou abaixar o fogo. Porque eu preciso que esse arroz realmente cozinhe e fique muito bem cozido. Como eu estou trabalhando aqui sem a tampa, o que vai acontecer? Ele vai evaporar mais rapidamente. Como eu estou com uma panela um pouco grande pra quantidade de arroz que eu estou utilizando aqui. E estou gravando sem a tampa. A água já está evaporando mais rapidamente do que o normal. Então eu percebo aqui que tem um pouquinho de arroz já fora da água. Então eu estou com a colher, eu vou pegar, vou provar. E aí eu estou vendo que está duro. O que isso significa? Eu preciso colocar um pouco mais de água. E aí é só ir adicionando aos pouquinhos a água e mantendo a temperatura um pouquinho mais elevada. Por quê? Eu preciso que isso mantenha a fervura rapidamente. Então pode aumentar um pouquinho a temperatura e depois abaixa de novo. Assim a gente vai repetir até que o seu arroz esteja totalmente cozido. E agora deu pra ver que está fazendo barulhinho. O arroz já está secando um pouquinho mais. Eu vou provar. Pode ficar um pouquinho mais macio. Então eu vou colocar mais um tiquinho de água. Ele ficou mais um minutinho só e só pela cor dele eu já consigo ver que está pronto. E está cozido. Então o que eu vou fazer? Ainda tem um pouco de água. Então eu vou aumentar um pouquinho o fogo porque eu quero que seque mais rapidamente essa água. Quando estiver quase secando eu já vou colocar o meu leite quase fervendo. Gente, eu falo quase fervendo porque quando ferve faz bagunça e tudo mais. Então eu deixo quase fervendo mesmo. Então gente, aqui ó, ele quase secou. Quero que vocês vejam. Tem um pouquinho de água aqui. Eu abaixei bem o fogo. Eu quero que vocês vejam, tá? Ó, ele está bem macio, mas ele é firme, né? Ele não pode ficar assim se desfazendo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o leite e vou jogar aqui. Provavelmente eu vou fazer sujeira, né? Mas se puder, vamos lá. Nossa, aí eu consegui não fazer sujeira. Maravilha! Eu vou dar uma boa mexidinha. E assim que a gente joga o leite na panela, eu vou colocar uma casca de limão. Estou utilizando aqui o limão siciliano. Aqui até que já tirei um pedaço. Eu vou colocar uma parte dessa casca aqui. Acabou que eu joguei e nem mostrei o tamanho, tá? Eu coloquei dois pedacinhos. Deixa eu caçar aqui. Cadê você, casca? Aqui, achei. Ih, não achei. Ó, pra essa quantidade, eu coloquei isso aqui, tá bom? De casca de limão siciliano. Se você não tiver o limão siciliano, pode usar o limão tai chi ou outro limão que você quiser. E agora que a casca de limão está no leite, eu vou cozinhar até ferver. Quando ferver esse leite, eu vou contar 5 minutos, pra que a gente possa dar continuidade com o preparo. A casca de limão siciliano, aqui na canina de arroz doce, faz um detalhe que é sério. Só provando pra você entender o que fica esse arroz doce. Então eu aumentei um pouquinho o fogo agora, porque eu achei que tava demorando demais pra ferver de novo essa mistura. E eu preciso que esse leite firme. Foi só aumentar um pouquinho pra ver as bolhas aparecendo. E agora que ferveu, eu vou contar 5 minutos com essa mistura aqui, bem bonitinha, pra que eu possa dar continuidade com o processo. Eu não preciso deixar no fogo tão alto, eu vou abaixar agora um fogo médio. Eu quero manter a fervura, então eu vou baixar a temperatura até que tudo fique fervendo ainda. E agora acabou de dar 5 minutos, exatamente, que essa mistura ficou aqui fervendo. Como vocês conseguem ver, aliás, eu nem sei se vocês vão conseguir ver na imagem, o leite começa a reduzir e eu começo a ver que esse leite começa a ficar um pouquinho mais cremoso, tá? Mas não é isso que vai engrossar. A gente tem um elemento secreto que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou adicionar o açúcar e eu vou misturar aqui tudo delicadamente, porque eu não quero esmagar o nosso arroz. É um arroz doce cremoso, não é arroz doce esmagado. Então, prontinho. Agora já está bem dissolvido. E agora a gente vai mexendo bem devagarinho. Para um pouquinho de mexer, daqui a pouco mexe mais um pouquinho. E agora a gente vai mexer até que esse leite vá reduzindo um pouquinho. Eu vou marcar aqui no tempo certinho pra passar pra vocês. E, gente, agora pausa pra esse momento, tá? O arroz doce, ele ficou cozinhando agora que com o açúcar por 20 minutos. Se a gente somar os 5 minutos antes que ele ficou fervendo sem o açúcar, já foram, então, 25 minutos. O que aconteceu? O leite, ele deu uma boa reduzida, tá? Ele engrossou um pouquinho, mas ele está totalmente líquido e é pra estar assim mesmo. Porque o que vai engrossar aqui agora é a gema. Como que eu sei que é o tempo, se você está fazendo uma quantidade maior, menor, enfim? É a hora em que o leite, ele vai realmente reduzir e vai começar a aparecer bastante do arroz. Não bastante, na panela toda. Mas você consegue ver por vários pontos, tá vendo? O arroz aparecendo. Então, eu sei que o leite já reduziu mais. E eu quero que ele continue com bastante leite. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho o fogo, no fogo baixo, tá? Olha, quero que vocês vejam, ainda tem bastante leite, tá bom? Tem bastante leite, mas ele já deu uma boa reduzida. Antes, a gente não conseguia ver nada de arroz. Agora, eu consigo ver, mesmo no fogo baixo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso temperar essas gemas. Porque eu não posso jogar aqui logo de cara, porque senão vai dar besteira. Vai palhar aqui tudo. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui uma colher. Vou pegar um pouquinho do leite. E vou jogar aqui. Vou pegar um garfo e vou bater. Assim, eu tô começando a aquecer essa gema. Misturando aqui ela no leite. Pra que eu possa, depois, adicionar. Olha, a quantidade mais ou menos da urda. Eu ia ter colocado umas 5, 6 colheres aqui dessa colher aqui. Tá? Ó. Legal? O que a gente vai fazer agora? Eu posso voltar no fogo médio. Onde eu tava mesmo. Com a espátula. Eu vou começar a jogar em fio. E mexendo, mexendo, mexendo. Sem parar. Agora, aqui, não importa o que aconteça na sua vida. Você vai fazer esse jeitinho que eu tô falando. Ó. Jogando aqui em fio. Jogou um pouquinho, parou. Mexe, 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 mexe. Incorporou tudo. Joga mais um pouquinho, parou. Mexe, 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 mexe. Olha como ele já vai engrossando. Hum, delícia. Bom, não raspa. Eu sei que talvez você já queira raspar. Não raspa. Raspa depois. Primeiro mexe, depois você vem aqui e raspa. E aqui, agora, pode aumentar o fogo, pra fogo médio e fogo alto. Vamos deixar ferver por pelo menos uns dois a três minutos, tá bom? Eu falo de dois a três minutos porque essa gema, ela precisa cozinhar. Mas, na verdade, agora a gente vai dar um ponto cremoso do jeito que a gente gosta. Então, no total, aqui, depois que eu adicionei as gemas, eu deixei cozinhando por cinco minutos. E esse aqui é o resultado. Acabei de desligar a panela, porque eu acho que quando a panela tá ligada, a gente não consegue ver como que tá tão cremoso assim, sério. Olha isso aqui. E agora já se passaram mais ou menos uns quarenta minutos que eu preparei o arroz doce. Vamos dar uma olhadinha pra ver essa cremosidade? Mas já aviso que as imagens são fortes, porque este arroz doce vai fazer você querer lamber a tela do seu celular. Então, minha recomendação é que você termine de ver esse vídeo e vá pra cozinha, colocar a mão na massa do jeito que eu gosto. Vem aqui, bem de pertinho. E essa aqui é a consistência final do nosso arroz doce. Ele fica super cremoso, sério, gente. Nem com leite condensado eu consigo um resultado desse. Vocês não têm noção da cremosidade dessa receita. E é como eu falei, gente. Apenas façam essa receita e tenho certeza que vocês vão se encantar com o resultado. E agora é hora de falar sobre validade. A validade desse arroz doce ali na geladeira é de até três dias. Eu não gosto de esticar muito essa validade, porque apesar de ter bastante açúcar, tem a gema, tem bastante leite. Então, eu gosto de manter a validade até três dias. Como vocês viram, é uma receita aqui que eu tô passando pra vocês. O que eu fiz aqui nesse vídeo é exatamente uma receita, que é o que está na descrição do vídeo. Se você quiser fazer uma quantidade maior pra mais potinhos, aí você tem que aumentar a receita, tá? Sempre proporcionalmente. Ou seja, pra fazer duas, três receitas, tem que fazer vezes dois ou vezes três de todos os ingredientes. E por que eu tô falando isso? Gente, esse arroz doce aqui é uma coisa assim incrível, é delicioso. Não dá pra você ficar deixando sobrar na sua geladeira. Então, se você faz pra vender, faça e venda tudo. E se você é do time fazer pra ser feliz, então, gente, sinto muito, eu tenho certeza que na sua geladeira, este arroz doce vai desaparecer em menos de 24 horas. Porque aqui em casa, outro dia, por exemplo, eu fiz uma panelada dessa e sumiu em uma tarde. Tá? Mas fica aí a seu critério. E em relação à precificação, sério, vocês vão ficar assim chocados com o rendimento e custo dessa receita. O custo dessa receita, levando em consideração somente os ingredientes, é de R$9,69. Se a gente adicionar 30% nesse custo, que são os custos incalculáveis ou custos invisíveis, como eu gosto de chamar, que são exatamente o gás ali na panela, no fogão, a energia elétrica, se você usa um cooktop, o deslocamento ali da gasolina pra você ir até o mercado e comprar os ingredientes, a gente vai ter um custo dessa receita de R$12,60. O rendimento dela foi de exatamente 1,26 kg. E aqui eu tô sendo muito específica, porque realmente eu peguei da panela e pesei ali, então por isso eu sei 1,26 kg. E aqui nesse potinho eu tenho 120 gramas exatamente, é um pote com tampa pra capacidade de 145 ml. E está na descrição aqui do vídeo. Eu vou pegar uma tira de chita, eu simplesmente cortei mais ou menos uns 40 cm de chita por 3, fiz tipo um retângulo bem grandão, e aqui eu vou dar um nozinho. Gente, é um jeito super fácil de personalizar essa embalagem com cara de festa junina, e gastando muito, muito pouco. Olha como fica super simpático, e essa embalagem ela pode ir ao freezer, pode ir ao micro-ondas, ou seja, é sucesso. O custo dessa embalagem é de exatamente R$0,61. Se eu sei que a minha receita completa tem 1,23 kg, e aqui eu tenho somente 120 gramas, de arroz doce aqui eu tenho um custo de R$1,48. Somando com o custo da embalagem, que é de exato R$0,61, eu tenho um custo total de R$2,09. O preço sugerido de venda aqui é de R$7,00, e aí se a gente vender a R$7,00 a gente vai ter um lucro de R$4,91. E como eu falo pra vocês, esse é um preço sugerido. Aqui eu estou dando um preço padrão São Paulo, que tem os preços mais elevados. E com certeza vai ter gente falando, nossa, tudo isso, gente. Em São Paulo os preços são caros. E eu coloquei pra São Paulo uma margem baixa, porque eu tenho certeza que tem gente que em São Paulo vende por mais do que isso, e se o doce for gostoso, com certeza vende muito. E espero que vocês tenham gostado dessa receita. Como eu falei pra vocês no comecinho, né? Trazer essa receita especial de Trás-os-Montos, que é da minha família, gente, pra mim, assim, não tem preço. Então eu faço com muito carinho, espero que vocês façam, e que essa receita vá muito longe. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, eu gosto muito de festa junina, e a gente vai ter duas receitas toda semana, até chegar o mês. E por sinal, nem falei pra vocês, mas eu tenho um e-book de festa junina, onde eu ensino diversas receitas, tanto salgadas quanto doces, que são, assim, muito especiais pra mim. Também são receitas de família, receitas que a gente faz todos os anos. Então se você quiser dar uma olhadinha no meu trabalho, pra conhecer um pouquinho mais do que eu faço por aí, clica aqui embaixo, deixei o link pra vocês. É um e-book super baratinho, porque como eu sempre falo, eu quero que as minhas receitas vão longe, e que façam parte aí da sua família também. Muito obrigada, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigada. Obrigada.